Pra que correr perigo, por que não viver comigo? Pra que levar a fama, de dormir com quem não ama? Perdoa os seus defeitos, sei que ninguém é perfeito Entendo como é, mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar, sair dessa vida Te quero por inteiro, não te quero dividida A vida lá fora, só te machucou Fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou Ao meu lado vai ser tudo diferente Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira Perdoa os seus defeitos, sei que ninguém é perfeito Entendo como é, mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar, sair dessa vida Te quero por inteiro, não te quero dividida A vida lá fora, só te machucou Fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou Ao meu lado, só te machucou Ao meu lado vai ser tudo diferente Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira